Oi pessoal, tudo bem? Mais uma festa na Mansão da Clube, dessa vez agora com João Bosco e Vinicius Lá embaixo tem música, tem pizza e tem um monte de ouvinte esperando eles João Bosco e Vinicius Tamo junto gente, aqui nessa festa maravilhosa, Mansão da Clube Vamo dar uma comidinha, comer alguma coisa agora Porque esse saco vazio não para em pé Bora comer pizza! Simbora! Nossa primeira vez aqui na Mansão da Clube Esse caminho aqui a gente conhece bastante Esse trecho, só não vamos entrar na sala do homem pitando cigarrinho Mas tá tudo certo Depois que voou, você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar esta saudade Leva do meu peito As lembranças que me invadem Por favor Chove, chuva, chove Show!